Moradores de Achada Grande Frente tinham denunciado enchimento ilegal de garafas de oxigênio numa residência. Face a esta reportagem, emitida pela Record no passado mês de maio, uma das denunciantes conta que ela e os filhos têm vindo a sofrer ameaças de morte por parte do responsável, que é seu irmão. Entretanto, ouvido pela Record, o acusado nega ameaça. Orlanda Mendes é uma das moradoras de Achada Grande Frente que tinha denunciado no passado mês de maio a situação de garafas de mergulho enchidas de forma ilegal numa residência. Passados seis meses, a mesma chamou a Record para denunciar casos de ameaça de morte que vem sofrendo juntamente aos filhos. A explosão de garafas que tinha o maior denúncia foi a mais pior para a mãe. E vira e traz arma para mim. Para ele traz arma para mim, ele contrata pessoas que trabalham como assassinos para andar atrás para matar. Só que minha mãe, o conche, o mãe, e eles continuam também, saindo dentro da minha casa, embarrando a casa, que casa é minha paz, casa é aquele selho. E aí ele continua a ter antigo garrafo ali. Isso assusta a minha filha, o que mim tinha que sair, mas ele põe a minha filha, o que eu estou saindo para a escola, para uma garrafa, você não é o que eu sou a minha filha. Ali tem a escola, ali tem pessoas que passam para o trabalho, todas as pessoas que param com o passo ali, aquele movimento acaba para a morte, até desafia a justiça, pois a justiça ganha tempo para ele. Depois daquele acidente, quando disse mais um acidente, ficava em sigilo. Nada, tudo onde queria a justiça, até hoje, isso espera para a justiça, o que tem no Cabo Verde? Por seu lado, o acusado nega que tem ameaçado a mulher e os filhos. Quanto ao enchimento de garrafas, questionado se tem licença e se está ciente dos riscos que este procedimento pode causar, tanto nos moradores como nos transentes, tendo em conta que o faz numa residência, o mesmo responde o seguinte. É tudo mentir. A minha ideia desse enchimento de garrafas, nunca falo, nunca falo, nunca falo nada. Nunca me falo nada. Se é de falar bem, não é de falar bem, não. Se ele fosse, não está a fazer. Nunca tinha de sair de falar nada, não está a ver a minha vida. Já foi a minha vida suave, ele tinha de ver perturbado. A minha morador, minha filha do morador, não tem rapaz que não está a trabalhar. O único que está a enxergar a falar. A não ser cedo em espaço, vai a enxergar a falar. O senhor tem alguma licença para fazer esse trabalho? Não, licença, não parte que está a passar a licença do morador. Eu tenho o material, eu uso o material para o trabalho. Não tem documento do morador, me impressiona. Ele foi um comissor automático, então automático, que trabalha, está a engarrafa e arrebenta. É que não, é que é para morar não. É que é um que sabe, se ele luta tudo, tem que separar. Se quer arrebenta, passa aquele percentagem. Se eu luto automático, automático que trabalha, é aquele que ouve. Mas é para morrer, houve negligência, nada não. De realçar que dirigimos para a Esquadra Policial de Fazenda para saber do andamento do processo, tendo em conta que os dois prestaram queixas, mas não conseguimos apurar quaisquer informações, sendo que o responsável estava ausente.